Olá galera, tudo bem mais uma vez? Bom, agora eu vou mostrar pra você uma edição de imagem com GIMP, tá? Esse recurso é muito usado em vários programas de edição de imagem, mas existe alguns aplicativos que fazem esse processo mais rápido, tá? Mas não fica muito bom não, então o legal é você fazer na mão e pegar bastante prática. Esse recurso é muito usado. Bom, agora tem aqui uma imagem antiga, deixa eu abrir ela aqui, vou tá abrindo com GIMP. Bom, bom lá. O primeiro passo é a gente duplicar a imagem. Essa aqui eu vou guardar como backup, agora essa aqui eu vou deixar, adicionar um canal alfa pra ela, criar uma camada branca de fundo. Eu vou trabalhar sempre nessa imagem aqui, tá? De cima. Bom, vamos lá. De início, a gente vai, a gente vai fazer o que? A gente vai usar essa ferramenta. Ferramenta de clonagem. Tá. Olha só o recurso dela. Primeiro selecionou a camada. Você pode ver que no cursor ele mostra a ferramenta, desenho da ferramenta e mais uma bolinha com X, né? Quer dizer o que? Que essa ferramenta ainda não está ativa, você tem que acionar ela. E em volta você tem o que? Um empontilhado, né? Outro círculo, que é o que? Que é o seu pincel, tá? Você pode aumentar, ó. Tá vendo? Eu só vou diminuir, mais... Aí você vai alterando de acordo com a sua necessidade. Tá? É... O seguinte, olha só que eu vou mostrar o que essa ferramenta é capaz. Com a minha camada aqui selecionada, tá? Seguro o CTRL, ó. Tá vendo que ele tira a bolinha? Vai com o tracinho. Quando eu aperto o CTRL, ó. Apertei o CTRL. Aí, tirei o CTRL. Ele volta. Ó. Só pra vocês entenderem. Essa área aqui, essa... Essa forma aqui irregular em branco, é a parte onde está... Vai. Isso com defeito. Tá? Eu vou pegar essa área aqui em volta. Seguro o CTRL. E clica com o botão esquerdo. Ó. Tá vendo? Você... No caso, eu ativei... Aquela área, naquela seleção. Tá? O que tiver dentro daquela seleção, eu vou... Ele vai copiar aonde o meu mouse estiver. Quando eu clicar com o botão esquerdo. Quer ver? Viu? Ele já preencheu. Aí, se eu segurar o mouse, segurar e arrastar, aqui um pouquinho pro lado, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar dessa área aqui. Entendeu? Ele vai andar também de acordo com o mouse. Entendeu? Ó. Vou clicar e segurar. Viu? Ele já cobriu. Vou vir com o CTRL. De novo. Aqui embaixo. Olha lá. Ele já fixou ali. Aí, eu vou fazer o quê? Agora, eu vou pegar aqui em cima também. Eu posso dar um clique. Eu posso dar um clique. Segurar e arrastar. Tá? Agora, eu vou fazer de novo. Uma outra área. Mais próxima. CTRL. Clico. 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 Tá? Aqui, eu posso fazer o seguinte aqui também. Para dar uma agilidade maior aqui no processo, eu vou fazer o quê? Eu vou vir com a ferramenta BELSER. Né? Que não... É... Antigamente, a gente chamava de BELSER. Né? Mas é... Mas ela é muito conhecida como vetor. Tá? Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou contornar o... A imagem aqui do... Do rapaz aqui da foto. Vou vir aqui, 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 aqui. Nessa região aqui, eu vou simular, tá? Simular que tem o cabelo aqui e tal. Então, eu vou... Eu vou fazer esses contornos depois. Tá? Bom... Eu fechei. Tá vendo? Vou dar conta dele. Aqui ele tá aberto. Eu preciso fechar o vetor. Porque eu vou criar uma seleção depois. Então... Mas quando eu chegar nesse último POU, eu preciso fazer a ligação. Seguro o CTRL. Tá? Aqui no primeiro... No último... No caso, no primeiro... Primeiro ponto que foi gerado. Seguro o CTRL. Ele vai fazer a ligação. Opa! Feito isso, agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou fazer o tratamento do contorno. Lembrando que em outro vídeo eu mostro para vocês como é que faz um recorte de cabelo em outras imagens, bom aqui vou simular mais ou menos aqui essa ondulação do cabelo e eu vou fazer o seguinte Vou dar um enter, vocês viram que aqui fica o que? De acordo com o meu vetor ele criou o que? Uma seleção Agora eu vou fazer o que? Eu aperto o delete Com o shift A tira a seleção Aí clico em qualquer ferramenta ele vai sair o vetor Quer dizer, ele não vai mostrar o vetor já logo de cara para a gente Bom, agora vamos iniciar Aqui o cabelo, o cabelo está bem fácil Vamos usar a ferramenta de clonagem Camada selecionada Clica em uma área próxima Depois clica em cima Aqui de novo Eu vou mudar essa opacidade Eu vou mostrar para vocês No caso A ferramenta com Outro tipo de opacidade Bom, seguinte Vamos lá Olha só Se eu clico O control Clica na imagem Eu vou mostrar aqui do lado A opacidade de 100% Ele vai te mostrar Deixa eu mudar a ferramenta aqui Control O control já foi selecionado aqui Agora eu vou te mostrar a opacidade de 100% Agora a opacidade vai 42% 43% E só como ficou clarinho Agora a gente pode fazer o seguinte A gente também pode trabalhar com outra opacidade Deixa eu mudar o tamanho Control Vai clicando Eu gosto mais de ter a borda um pouquinho desfocada Que mistura um pouquinho as cores em volta Então Vamos ver lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui a gente pode abrangir, pegar um tamanho maior, um cabelo, um papel, um papel, um papel. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer aqui, pegar aqui, nossa, mas ficou, né, passo não tem problema, eu venho aqui na ferramenta de seleção, de browser, dou um enter, aperto o delete de novo. Tiro a seleção, clico na ferramenta, volto para a camada, tá. Aos pouco agora a gente vai mexendo. Diminui um pouquinho a opacidade, o tamanho, venho aqui, CTRL, opa, volto um pouquinho, venho aqui, CTRL, jogo um pouquinho para cá, Aqui um pouquinho na testa. Deixa eu tirar um pouco de opacidade Fazer uma mistura aqui O tamanho Fazer uma mistura aqui Aqui é uma falha Sobe com a borracha Deixa eu botar aqui 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 E aí Bom, o rosto está praticamente pronto Claro, faltam alguns detalhes e tudo, mas leva um pouquinho mais de tempo Mas a princípio, já foi restaurado um pouco Já deu uma outra cara Vou mostrar o original aqui pra vocês Diferença, né? Agora vamos pra parte do terno Mas como é roupa, a gente não precisa se preocupar muito Não é roupa clara, né? E não tem muitos vínculos Então a gente pode ir um pouquinho mais rápido nesse processo E aí 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 A gravata Eu vou diminuir um pouquinho E aí 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 Não sei não, mas essa camisa aqui, me parece que era branca, hein? Vamos lá também, vamos dar um trato nela. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai ver esse fundo aqui. Eu vou pegar duas cores, essa cor. Beleza, agora vem com essa cor. Sim. Vamos usar a ferramenta degradê. Frente profundo? Pode ser, vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Vou chegar na foto do que é visto. Estou vendo a fila do que é visto? O que? Está vendo a fila do que é visto? Não tenho mais atenção. Obrigado. 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 Espero que vocês tenham gostado. Um breve terá mais vídeos para vocês. Obrigado. Espero que curtem o canal também para receber as atualizações. Até mais. Falou. Amém.